Olá, pessoal! Chegou um evento aqui, um site real novo aqui no Free Fire, né? Aí eu vou fazer esse videozinho aqui só pra fazer o giro, né? Que vem um ouro royale especial, beleza? Vem com algumas skins aí. Tem essa skin, essa outra aqui que eu já tenho, Essa daqui, essa daqui também, essa outra, essa outra... Essas skins aí, eu vou fazer o giro aqui, até pegar essas outras duas skins que eu não tenho. Vamos lá. Vou colocar aqui, não alertar novamente e vamos lá. Ah, não veio nada de bom. Nada de bom. Nada de bom. Ah, uma que eu já tenho. Não. Ah, já tenho. Não. Não tô com sorte, hein? Ai, 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 veio. Veio essa daí. Andas que eu não tenho. Eita, a gota veio duas vezes. Sorte, só falta essa daí. A principal aí. Bora. Ah, cadê a sorte? Não. Meu irmão, cadê essa sorte aqui? Eu quero essas skins. Não. Skin repetida. Rapaz. Não. Tô vendo aqui que não tô com sorte. Não, praticamente, eu vou torrar um ouro aqui. E não vou pegar. Rapaz, vou deixar uma base de ouro aqui ainda. Tá com a gota, hein? Eu quero essas skins, hein? Aê. Pronto. Pegamos. Ainda sobrou 100 mil de ouro. É isso aí, rapaziada. Demorou, mas pegamos. Aê, aê. Valeu. Senhores, salve rapaz. Trazando mais um vídeo aqui pro canal, né? Gravando mais um vídeo aqui. Vamos fazer os Sorte Royale. De diamante. Nós tá com 10 tickets. Vamos fazer os 10 tickets. Ver se pega skin ou cubo. Ou fragmento de cubo, né? Vamos ver se nós tirar sorte aqui. E vamos lá. Vem roxo. Veio. Ah, o roxo foi esse. O que mais? Isso, isso aí. Só. Não vem nada de bom pra mim, não. Só ver essas coisinhas, essas besteirinhas aí. Vamos aqui no V-Arma, que nós temos dois tickets. Aqui, né? Consegue só a skin. Se você quiser que eles da skin, seria muuuito da Sorte. Ah, eu peguei a MP5. Pelo menos eu não tinha a MP5. Vamos ver aqui se nós tira alguma outra coisa boa. Será que vem ela? Será que vem ela? Será que vem ela? É, vem ela. Temporária. Ai, ai, ai. Deixa eu ver a incubadora que tá aqui. Essa incubadora aqui. Rapaz, tem dois tickets de 4Ds. Tô fora. Deixa eu ver a MP5 aqui que eu ganhei. Não. Aqui, a MP5. Essa rosinha. MP5 rosinha que eu ganhei aqui. Tô ligado. Não. Não, só entrei pra gravar aqui. Eu não vou jogar. Eu vou deixar umas clipadas aí depois pra vocês. Essas caixas de itens. Mas... Tem uns pacotinho aqui. De skin que nós tem aqui. Que nós ganhou. Que é a skin do passe. Passado que tava. E do ouro royale que tava aí. Vamos abrir aí, né? Abrir mais essa skin aí. A skin feminina. Que já tínhamos. A skin da donzela. A skin do ouro royale. Aí coisa mais ruim. Pega mais estilhaço. A do ouro royale de agora. A skin da molezinha aqui também. E agora... A skin do passe. Que vem com rabinhos. Rabinhos. A feminina. E agora a masculina. A masculina. Rapaz, bem topzinha. Vem com rabinho essa skin lá. Que eu acho muito engraçado. Esse rabinho na moral. Rapaz. Deixa eu mudar aqui. Caralho, ficou massa assim. Gostei. Vamos pegar outras coisas aqui também, né rapaziada. Vamos pegar... O skin da incubadora aqui, né? Para só ver lá, né? Vamos lá, né? Coletar. E incubadora, né? Vamos ter que trocar os cubos aqui logo. Aí. Cubuzinho mágico, né rapaziada? Cubuzinho mágico. Cubuzinho mágico aí. Vamos pegar aqui, né? E vamos trocar, né? Pela skin. Qual skin aí que vocês acham que eu vou pegar aqui, né? Qual skin? Qual skin? Claramente que é essa daqui. Vamos pegar a do vampiro. Do Dráculazinho. Skinzinho aí do Dráculazinho. Bem topada. Bem da hora que eu gostei. Eu vim pegar ela. Vamos abrir aí. Pronto. Olha lá, rapaziada. Abre essas coisas aí para vocês. Deixar uns outros clipes aí. Uma jogada que eu fiz. Valeu, rapaziada. Aperta o botão do like aí. E obrigado pelo apoio a cada um aí de vocês. Valeu, valeu. E aí E aí E aí